Computadores Amazing! Esse pessoal aqui tá esperando você ligar, porque aqui você não precisa vir até a loja pra comprar o seu computador. Pode se quiser, mas não precisa. Não precisa. Tem um sistema com que fácil que ele faz o pedido por telefone mesmo, sem sair da comodidade da casa dele, vai fazer a configuração do jeitinho dele, entendeu? Paga facilitado em até 16 vezes, tem suporte por telefone. Tudo que ele precisar ele vai encontrar aqui, assistência técnica completa, vai ser bem aderido por um pessoal que é altamente qualificado. Tudo que ele vai precisar ele vai encontrar aqui na mesa. Tranquilo, mordomia você quer? Então vou mostrar exemplo, começando aqui. É um Celeron 400 com HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, Windows 98 original, apenas 1759 e uma mais 15 de 149. Tá gostando? Agora, Pentium 3 450. Avião pra internet essa máquina, 64 de RAM, HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, monitor de 15 polegadas, Windows 98 original, apenas 2279 e uma mais 15 de 193. E se você preferir, pode levar também com a mesma configuração o Pentium 3 500. Exatamente, 2459 é imperdível pra essa máquina. Então olha, fora isso, também por telefone, impressoras, scanners, no-breaking. Tudo que ele precisar pra residência, pro trabalho dele, ele vai encontrar aqui na mesa. De segunda a sexta, nas 8h30 às 19h, sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 16h. Rua Serra de Jureia 250 no Tatuabeste, se você quiser vir até a loja, mas não precisa, é só você ligar, fala. Tudo por telefone, 69412989. Telefone, repente, é o telefone, 69412989. Amazing, vem aqui. Hum.